Bom dia, boa tarde, boa noite para o pessoal que gosta de horta e eu não sei o horário que vocês estão assistindo, então lá vai. Hoje eu vou ensinar vocês a fazer uma coisa muito legal, é que plantar alface no saco. Esse primeiro jeito aqui que eu fiz, eu só amarrei as pontas, mas está dando super certo. Mas o jeito que eu vou ensinar para vocês a fazer é um outro jeito que você costura, faz tudo certinho e vai ficar mais ou menos assim. Ele vai ficar assim. Aqui eu não tenho nada plantado ainda, porque falta o cache para as mudas, mas vai chegar lá. Então vamos lá explicar como nós vamos fazer essa arte aí. Aí galera, eu acho que o primeiro passo é encher o saco. Eu já enchi o meu saco aqui, ó. Aqui eu peguei uma terra vermelha que tinha aqui na frente de casa e misturei com húmus de minhoca, porque eu produzo o húmus de minhoca. Olha aqui, ó. Tem húmus aqui, tem húmus ali, tem húmus aqui, tem húmus naqueles dois canteiros, nesse canteiro, naquele canteiro que tem os alface plantado em cima. E é isso aí. E agora vem a parte mais difícil. Agora, vocês vão ter que improvisar, ou sei lá, fazer o que, uma pecinha dessa aqui, ó. Uma peça dessa aqui, não está conseguindo focar direito, mas é um gravetinho de bambu, ó. Um gravetinho de bambu, você afia ele, você costura, ó. Então aí dá aquela costurada, aquela costurada boa que eu vou fazer aqui, que eu vou filmar para vocês verem. O primeiro nó que você tem que dar, você tem que passar aqui, ó. Passei com o gravetinho. E o primeiro nó que você tem que dar aqui, ó. Você tem que dar esse nó aqui, ó. Dá dois nó para confirmar. Depois daqui, o resto é seguir costurando normal, como se fosse uma roupa. Você vai dando um ponto daqui para lá, sempre pegando umas beiradinhas aqui, assim, ó. Que o saco já tem uns furinhos, já, das cordas antigas. Dá uma arregaçadinha aqui no fundo. Faça o barbante, ó. Vai puxando. Pode costurar de trançado, pode costurar reto, pode costurar torto. O importante é costurar. Aí você vem aqui, ó. Olha aqui, ó. Aí você fura aqui, ó. Aqui. Olha aqui, ó. Aí você passa ele de novo. Dá aquela arregaçadinha de novo. Passa ele aqui de novo. Aí depois que estiver pronto, depois que eu chegar do outro lado, eu venho me ensinando como termina de fechar ele do outro lado. Que é essa a primeira costura, depois tem outra. Ó, terminei. Cheguei do outro lado do saco, ó. Como vocês podem ver, ó. Esse fica trançadinho assim, ó. Depois você tem que vir fazendo isso aqui, ó. Trancei aqui. Trancei aqui, ó. Você vai enfiar, ó. No mesmo buraquinho aqui, ó. Que vai sair do mesmo lugar aqui atrás, ó. E você vai completando os espaços. O lado que ficou. Assim, ó. Ó, como ficou aqui, ó. Completou espaço vago que tinha. Ó, o palitinho tá voltando aqui. Já completou o outro. Ó, fica tudo bem costuradinho. Acho que já deu pra entender. Saco em cima dos bambus. Em cima do canteiro. E um. Pra aproveitar espaço. E como você pode ver, ó. Você vê que algumas partes dele. Fica faltando. Aí você vem e faz o quê? Você vem com uma tesoura. Dá uma cortadinha assim, ó. Só um. Só um corte. Aqui não vai precisar, ó. Aqui ficou bem cheinho. Você só faz onde precisa. Que nem eu fiz no outro ali, ó. Ó. Esse outro aqui, ó. Precisou desse, desse, desse. Pra nivelar a terra. Que esse foi o primeiro que eu fiz. Esse aqui foi o segundo. Também precisou. Mas esse aqui eu já acertei, ó. Só precisei fazer um corte só. Porque depois, pra plantar as mudas, você faz os buraquinhos, pequenininhos, confia a muda. Fica bonitinho, igual a outra parte de lá. Você vem aqui, ó. Completa. Completa. Porque depois que falta a terra, as mudas já tá aí, não tem como você fazer mais nada. Aí, ó. Olha como fica bonito. E terminou o serviço. E esse aqui é o resultado, pessoal. De todo o trabalho. É... Ó como fica grande o alface. É o mesmo alface que vocês viram no comecinho do vídeo. Mas aí já passou um tempo. Aqui, ó. É o alface. Eu não enfiei ele na terra, não. Ele tá brotando do saco. Ó. Esse é o resultado final. E é isso, galera. Se vocês gostaram, estão gostando dos vídeos. Curte e compartilha. Tá? Pra tá incentivando o nosso serviço. Valeu, é nóis.